Olá pessoal, tudo bem? Comigo tudo bem, graças a Deus. O vídeo de hoje vai ser para compartilhar com vocês uma nova experiência que estamos fazendo aqui. Gente, eu quero agradecer muito os comentários positivos que vocês têm nos deixado aqui. No canal da Pathy, a gente tem um combinado. A gente traz os conteúdos e vocês comentam, compartilham e vocês, além disso, estão também deixando comentários muito positivos, deixando comentários também incentivador. Nossa, eu quero agradecer de coração a cada um de vocês. Um beijo grande para todos, tá? Enfim, tem bastante seguidores que tem nos incentivado a fazer o plantio do milho hidropônico aqui no nosso sítio. A gente não conhece muito bem essa experiência, não fizemos ainda por conta de água, já falamos aqui para vocês que a gente tem muita dificuldade com água, mas isso não é motivo para a gente não testar essa experiência. Hoje, Elivânio vai mostrar aqui para vocês que ele testou, ele fez esse plantio e a gente quer mostrar muito, muito mesmo, de todo o coração, mostrar para vocês como é que tá, se deu certo e, claro, se valer a pena esse volumoso aqui, a gente vai continuar fazendo para nossas galinhas. Então, deixa aí o gostei que é muito importante para o crescimento do canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve, venha fazer parte da família, canal da Pathy e simbora lá para mais um vídeo. Olha aí, pessoal, que maravilha de plantio, tá vendo? É, aqui é o milho hidropônico. É, para vocês que não têm o conhecimento, é esse tipo de plantio aí, ó. É, eu fiz esse plantio, pessoal, alguns seguidores aqui no canal nos incentivou para fazer esse plantio, para estar dando as galinhas aqui na época de estiagem, porque não tem verde para estar comendo, entendeu? Aí nós pegamos essa, essa ideia dele, essa dica e colocamos em prática. Essa regiãozinha aqui tá um pouco baixinha, ó, mas não sei se foi por conta que eu coloquei terra demais, ele demorou mais um pouco para nascer, mas como vocês estão vendo aí, ó, tá tudo nascidinho. Esse aqui, pessoal, eu fiz com terra, mas tem um outro ali que eu fiz com a lona, eu fiz de dois tipos, entendeu? Esse eu fiz com a terra, eu planeei a terra aqui nesse canteiro, é, e samiei o milho, e aí deixei o milho de molho por 24 horas, no outro dia fui lá, samiei o milho, peguei um pouco de terra, cobri, só cobri o milho, pessoal, e a semente, sabe? E aí nos três dias tá nessa posição aí, ó, é, só tem três dias que ele tá plantado aí, ó. Tem aquele outro canteiro lá, depois eu vou estar fazendo um plantio, para eu estar mostrando para vocês como foi que eu fiz. Tem aquele pouquinho de coentro, é enquanto aquele esquento lá termina, que desocupa o canteiro que eu vou estar fazendo. Eu tô aproveitando aqui, pessoal, os canteiros da horta, porque a horta agora tá só com plantio de coentro ali para nosso consumo, como vocês estão vendo lá, e eu vou aproveitar os canteiros e fazer esse plantio aqui do milho para estar, é, atendendo as necessidades aqui das galinhas. Eu agora vou mostrar para vocês o que eu fiz ali na lona, pessoal. Aí, pessoal, eu vou estar descobrindo ele. Hoje inteirou os três dias que ele tá aqui abafado, debaixo da lona. Eu vou estar descobrindo para mostrar a vocês como é que ele tá germinando, tá bom? Será que tá nascendo, gente? Tô curiosa para ver o resultado. Aproveitando, pessoal, para deixar aí bastante like, compartilhar aqui nossos vídeos, para que a gente continue aqui crescendo, e prometemos que sempre vamos estar compartilhando com vocês nossas experiências, o que dá certo e o que não dá certo. A gente também vai falar para vocês não repetir aí o erro na... Propriedade de vocês. Isso aí. Vamos lá, pessoal, ver essa novidade. Vamos lá. Olha, pessoal. Que coisa linda. Já tá vindo todo. Todo germinando, pessoal. Olha, pessoal, eu molhei isso aqui o primeiro dia. Tá com três dias hoje. Eu nunca molhei. Olha como ele tá suado aí, ó. O cheiro. Tá vendo como vem germinando, pessoal? Olha que coisa maravilhosa maravilhosa. Agora eu vou dobrar essa lona aqui. Deu certo, gente. Deu certo. Vai dar tudo certo, né? Vai ser até incrível. Nós agradecemos muito a vocês que deixam aqui comentários incentivador, porque isso aqui a gente não tinha conhecimento. Várias pessoas deixaram comentários nos nossos vídeos falando sobre esse plantio desse milho hidropônico. E aí a gente pesquisou, a gente viu, e aí estamos fazendo aqui. Tá dando certo, pessoal. Eu já mostrei para vocês ali aquela outra forma que eu plantei com a terra. Deu certo. E essa aqui com o capim deu certo. Depois, pessoal, eu vou fazer um outro vídeo mostrando para vocês como que eu fiz, tá bom? Agora eu vou pegar um pouco de água para eu regar ele. Agora eu vou regar ele, pessoal. É, eu vou deixar aqui bem claro para vocês. A cada metro quadrado, pessoal, é um, é seis litros de água. A gente vai regar quatro vezes por dia. É de manhã cedo, é dez horas, duas e meia para três horas e de tardinha, tá bom? Vai dividir os seis litros de água para quatro vezes por dia, ao dia. Isso. Em cada metro. Em cada metro. Aí você vai ver a metragem que você vai fazer aí, seu plantio, e você vai ter a obrigação de fazer essa conta para não errar, pessoal. Se não possa, que é um bebê de um milho. E aí ele vai poder ser. Então não pode ser... Agora mesmo está sendo dois litros, não é isso? Isso. Porque esse canteiro aqui, pessoal, ele vai dar na faixa de um metro e meio a um metro e sessenta. Aí eu vou fazer minhas contas aqui, dividir esses seis litros. É por quatro vezes que é para mim saber o que eu estou fazendo, entendeu? Para não dar prejuízo. Depois eu estou mostrando eles aí para vocês, como é que está o andamento. Eu vou fazer um vídeo aí, mostrando como eu vou fazer o outro canteiro, plantar o outro canteiro. E aí eu mostro para vocês como é que está o andamento deles. Eu acho que aqui já está bom, pessoal. Deixa eu... Olha aí, pessoal. Vou aproximar bem a câmera aqui, que é para eu mostrar para vocês como ele está germinando cem por cento, pessoal. Olha que coisa linda aí, olha. Olha que maravilha. Esse aqui é feito com o capinho. Fiz a cama com o capinho. Eu vou estar fazendo aí um vídeo mostrando para vocês como eu fiz. Agora esse capinho, pessoal, eu não triturei ele na máquina forrageira. O próximo que eu for fazer, eu já vou triturar o capinho na máquina forrageira, que é para ele ficar mais moidinho, para facilitar para a semente estar se acomodando aqui, encorpando no esterco, no capinho. Olha que coisa linda, pessoal. Maravilhoso, não é? Olha aí. Eu quero falar para vocês, pessoal, que como deu certo os dois tipos de plantio, eu vou continuar plantando aqui no capinho, na lona, porque não suja de terra, pessoal. Aquele outro lá, a gente plantando na terra, só serve mais para as galinhas. E esse aqui serve para a gente estar alimentando ovelha, gado, cavalo, as próprias galinhas, entenderam? Então, já que os dois deu certo, eu vou continuar aqui com o plantio na lona, entendeu? Olha aí, pessoal, vou aproximar bem a câmara aqui, que é para eu mostrar para vocês como ele está germinando 100%, pessoal. Olha que coisa linda aí, olha. Olha que maravilha. Esse aqui é feito com o capinho, fez a cama com o capinho. Eu vou estar fazendo aí um vídeo mostrando para vocês como eu fiz. Agora, esse capinho, pessoal, eu não triturei ele na máquina forrageira. O próximo que eu for fazer, eu já vou triturar o capinho na máquina forrageira, que é para ele ficar mais moidinho, para facilitar para a semente estar se acomodando aqui, encorpando no esterco, no capinho. Olha que coisa linda, pessoal. Maravilhoso, não é? Olha aí. Voltando aqui, pessoal, mostrando mais uma vez o plantio que eu fiz aqui na terra. Como vocês estão vendo aí, tão bonito sim. Aí, pessoal, vocês têm as duas opções. Se não quiser plantar lá no capinho, pode plantar aqui na terra. Eu mesmo, como eu falei para vocês, eu vou continuar plantando no capinho por conta da sujeira da terra, que é mais limpo, a galinha aproveita mais a raiz. Até a raiz as galinhas comem, pessoal. Segundo os vídeos que eu assisti aí no YouTube. Entenderam? Então, eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo de hoje foi esse. Não esqueça o like. Peço que vocês se inscrevam aqui no canal, compartilhem esse vídeo. E até o próximo, se Deus quiser, pessoal. Eu vou estar fazendo o vídeo lá, como eu faço o plantio. E mostrando para vocês aí em um outro vídeo, tá bom? Tchau, um abraço. Ficam todos com Deus. Tchau.